Vivo não. Valendo o quê? Valendo o Fusca. E aí, salve galera do surf, você está por dentro do tour. Programa que não tem rabo preso com ninguém, aqui a gente toca real, no papo reto, sem mimimi. Os maiores analistas do surf mundial, Marcelo Bosco, ele é a voz da razão, e Marcelo Andrade, comentarista sem papas na língua. Esse time é foda. E essa audiência mais casca grossa aqui do país, que já está sacaneando o que a gente botou lá. PDT Jovem, os caras estão PDT Team. Vocês gostam da garotada, não é? Hoje vai ser maneiro. Hoje é juventude, estamos esperando aqui Caône Costa. Ele deve entrar a qualquer momento, nós estávamos falando com o manager dele, o Gavião aqui, alto astral, então Caône não está no Brasil. Nós vamos, então, rolar um papinho aqui. Era para estar rolando o Raleiva, mas não está rolando o Raleiva, então nós estamos esperando. Vamos logo tirar isso da frente, então, Marcelo Bosco. E você vai ter amanhã, campeonato? Você olhou a previsão? Ah, vai, cara. Amanhã, pô, a gente já foi pego aí de surpresa, achou que ia rolar logo no primeiro dia. Não rolou, a direção não estava favorável. Deixa eu vir aqui e abrir agora. Amanhã é o dia para começar, tá, galera? Agora, provavelmente, teremos amanhã com boas ondas melhorando durante o dia. E aí a gente pode emendar também. Terça, quarta, quinta, sexta e acabando até sábado. Acho que amanhã é o primeiro dia, esse sábado ou sexta será o último dia. O que você acha? É isso aí, Andrade? É, pela previsão, o vento está bom todos os dias. Eu acho que eles não vão segurar muito. Tem um... Lá para frente tem um sué um pouco maior, mas eu duvido que eles esperem até o final. E... Acredito que eles vão botar na água logo. Acho que quinta e sexta são os dois melhores dias, né? Está mostrando aí. Mas tem onda sábado também. Enfim, acho que agora não dá para segurar muito mais, não. Senão pode complicar. É isso aí, galera. Desculpa, pode falar. Pode falar. Desculpa, desculpa. Não, eu acredito que amanhã comece. Se você quiser saber tudo sobre o Campeonato de Relívio, olha o nosso programa anterior, tá? Que a gente falou que vai rolar em Relívio. Quer, Marcelo Lázaro, quer comentar alguma coisa? Não, é só falar aqui que o Campeonato é realmente 80 surfistas, do lado masculino, já teve aquela redução. Pela primeira vez vai ter um round ainda. Os pré-classificados vão entrar no segundo round. No primeiro round nós vamos ter oito baterias de quatro. E os brasileiros presentes, a gente vai ter o Ryan Cainalo na segunda bateria. e teremos também os irmãos Dantas. O Igor e Dantas na quarta bateria e o Wesley Dantas na sexta bateria. Então, no primeiro round, os brasileiros na segunda, quarta e sexta baterias. O Campeonato chegou, hein? Está na sala de espera. Então, ele entrando aí, a gente já foca. E no segundo round... Desculpe, desculpe. Estou falando para o diretor. Diretor, bota o convidado para dentro. Vai, Marcelo. E no segundo round, já na primeira bateria do segundo round, já com três nomes, né? Eta Ninho e Lucas Silvina. Olha o Campeonato. Fala, Campeonato. Beleza? Beleza. O Marcelo Bosco está falando aqui de Raleiva. Sim, sim, está escutando. Está escutando? Beleza. Marcelo Bosco, por favor. Se não, depois você fica até com raiva de mim, cortado no meio. É. O João está na segunda bateria, né, cara? O João que seria hoje o brasileiro classificado. Ele está na segunda bateria. com Ezequiel Ló e minha irmã na Braia, né? Terceira, já temos o Alê Romuniz. Samuel Pupo na quinta. Michel Rodrigues na sexta. Calvão caiu? Não, Calvão está aí. Não, está aí, tá, gente. Só para finalizar aqui. DVD na nona. Só para finalizar a bota, diretor? Bom, Calvão vai... Edgar Roda na décima primeira. Vai demorar. E o Edi na décima terceira. Edi também pegou o Colapinto. Décima quarta, o Matheus Navarro. E é isso. E vamos embora aproveitar aí a presença do Cauã, nosso campeão, bicampeão sul-americano para o Júnior. Seja muito bem-vindo aí, Cauã. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Irado. E campeão carioca, né? Que é o título... Que é o título... Campeão carioca é o título mais impressionante, né? Que é o título de dividir com o Botafogo, por exemplo. Primeiro, eu queria te agradecer. Está uma grande honra para a gente você aceitar o nosso convite. Honra a minha estar aqui. Prazer com você. Conversando aqui. Nossa, super fã do... A gente é super fã do teu surf aqui. Estamos vendo direto que ano que você está fazendo, né, cara? Pô, arrebentando. Então, vou... Tem várias perguntas aqui engatilhadas. Está ferrado. Anotei tudo, mas vou te entregar primeiro para as feras, que estavam loucos para te chamar, os dois aí, acompanhando tuas atuações. Então, obrigado de novo. Um prazer ter você aqui. Vamos, papo reto, sem ninguém. Vamos nessa. Ô, Marcelo Andrade, você quer abrir os trabalhos? Já que o Marcelo Boasculi ficou fome de raleia, né? Vamos lá, vamos lá. Eu estou acompanhando o Cauã de perto, né? Estou fazendo o Circuito Brasileiro, a transmissão. Eu fiz uma pergunta para o pai dele, vou fazer para ele de novo. Você tem um planejamento de carreira para chegar no CT? Já que a gente vem falando aqui no programa, alguns programas, que você é um atleta para chegar no CT e, quando chegar no CT, fazer frente a todos que já estão lá. Você tem esse planejamento, patrocínio, estrutura? Conta um pouco dessa sua estrutura para chegar lá. Então, meu planejamento, alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, era conseguir minha vaga para o Mundial, pró-júnior. Ser campeão pró-júnior sul-americano. E, graças a Deus, consegui esse feito, que foi ser bicampeão pró-júnior sul-americano. A pena tem me ajudado bastante durante os meus eventos. Está me dando o máximo de suporte. Estou correndo atrás, estou dando gás nos meus treinos também. Claro que eu tenho a meta de chegar lá no CT, ser campeão mundial um dia, quem sabe. Claro que não vai ser fácil, mas também não é impossível. E sempre vou manter esse ritmo, estar em constante evolução, dando o meu máximo em todas as baterias, me desgastando nos treinos, me desgastando nas baterias. E é isso, né? Surfe na V, como meu pai me ensinou desde sempre. Importante é você estar ali dentro da bateria, fazer o seu, estar feliz com aquilo. Que é importante, né? Você estar bem consigo mesmo, estando ali dentro da bateria, senão você acaba ficando mal, acaba acontecendo várias coisas que você não está preparado psicologicamente. E é isso. Apesar de tudo, eu quero fazer o que eu sei fazer, que é surfar, mostrar meu surf e ser feliz. É isso. E com certeza eu tenho um sonho que é entrar no CT e ser campeão mundial. Está bem preparado psicologicamente. Sim. E qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo direto agora do seu planejamento? O meu próximo passo é o Mundial Pro Júnior, que vai ser na Califa, agora em janeiro. 6 a 15 de janeiro, lá em Oceanside. Estou treinando bastante. Você está na Califa hoje? Está na Califa agora? Hoje eu estou em Fortaleza. Vão ter duas etapas do Brasileiro. Uma etapa do Tássio Brasil, a última etapa do Tássio Brasil, no Paracuru. E a última etapa do CBS, primeira divisão, na Taíba. E eu estou aqui justamente para treinar, como a onda de Oceanside já é um pouco softzinha, né? Que me falaram. Eu aproveitei para vir aqui para o Nordeste para fazer esse treino, para dar o gás aqui. E estou aqui com a minha família também, que minha família toda é daqui de Fortaleza. Então, estou me sentindo super bem. Vou dar o gás aqui nos treinos e a meta agora vai ser o Mundial Pro Júnior. Eu vou pedir licença para o Marcelo Bosco. Ele deve estar louco para me atropelar. Você falou o lance que... O Marcelo Andrade sempre me fala de circuito nordestino, circuito cearense. É um puta futebol isso aí, né? E eu nem conheço lá a praia de onde você é. Você é de Caraí, né? Sim, eu sou de Caraí. Pô, conta, fala para mim como é a onda lá e como é a galera do surf lá, cara. Eu que não conheço. Porque esses circuitos aí devem ser muito doidos, né? É Caraí da Alta Zona. Eu sei que você fica menos pesando no Nordeste, mas é Caraí da Alta Zona. Ah, deixa ele falar. Para você, qualquer praia do Nordeste é Alta Zona. É um local. Então, cara, quando eu era bem pequeno, bem novo assim, para mim, no Caraí tinha Alta Zona. Eu lembro que eu chegava com meu pai e com minhas irmãs cedinho para ir surfar perfeitinho, aquela amarela perfeita, sabe? Piscina, assim. E como eu era pequeno ainda na época, para mim era, pô, parque de diversão. Passava o dia na praia. Para mim, pô, tinha altas ondas. E até hoje tem. Até hoje é divertido surfar no Nordeste. No Icaraí, principalmente, que é uma praia que eu fui criado, né? Que eu nasci e fui criado. Então, pô, é muito bom estar aqui de volta. Essa onda do Icaraí, tipo, é uma amarela, hoje em dia, não tão boa, porque estão montando vários espigões agora ali na orla do Icaraí. Está meio que acabando com as ondas de pouco em pouco. Mas é isso. É a vida, né? Infelizmente, estão fazendo isso com a minha praia, mas está tudo bem. Hoje em dia, rola algumas ondas, assim, tipo, depende muito do suel, porque no Nordeste é difícil, né? De entrar onda. Então, mas quando tem o suelzinho de norte, que a melhor temporada no Nordeste sempre é o suelzinho de norte, que é no verão, no Carnaval, na época do Carnaval, dá altas ondas. Então, sempre nessa época tem altas ondas. É certo isso. Todo o Nordeste tem altas ondas. E é isso. Maneiro, maneiro. O Sérgio L. está da audiência aqui, que a audiência aqui se manifesta muito. Ele está falando para você surfar na Boa da Barra. Boa da Barra? Boa da Barra. O que é isso? Eita, não sei qual é essa Boa da Barra. Marcelo Bosco, ele segura aí, então. Vai você. Quero perguntar aí para o Cauã como é que foi essa última etapa do ProJunior no Peru, né? Queria saber dele se foi o melhor mar que ele já competiu e se ele trocou de prancha durante a competição, o tamanho de prancha que ele usou. E que ele conte um pouquinho como é que foi a experiência nessa competição, que ele participou tanto do QS quanto do ProJunior. Fala aí para a gente, Cauã. Então, porra, Peru, Punta Rocas. Desde criança sempre era um sonho ir para lá, fazer essa surf trip. E, porra, cheguei lá. Altas ondas, né? A onda mais constante do mundo, pelo que dizem. E com certeza foi, porra. Altas ondas, uma direita incrível. Direita e esquerda, né? Mais predominante à direita. Cara, é uma onda surreal. Eu achei um pouco parecida com o Raleiva, mas uma onda mais softzinha, sabe? Não tão aquele power quanto o Raleiva, mas um pouco parecido. E um pouco parecido também com a Prada Macumba ali, sabe? Bem parecida, assim. Uma galera estava me mandando mensagem. de, caraca, Prada Macumba, hein? Vai se dar bem, não sei o quê. Eu, porra, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. E é isso. Tipo, altas ondas. A direita é muito boa. Com certeza é um power surf bizarro. E durante os dias na competição, o mar só foi aumentando e foi melhorando. E, cara, foi uma experiência muito boa estar ali em Punta Rocas. Pô, um punch break animal. Um dos melhores surfistas também. E, de acordo com o mar aumentando, eu fui trocando de prancha. Meu shaper, Léo Tavares, fez duas pranchas para a onda de lá. Uma pranchinha mais cheinha, com mais volume, com a bordinha a mais, já que a onda lá é um pouco mais cheia, mais volumosa. E ele também, tipo, quis deixar a prancha um pouco arística, sabe? Tipo, para ser um pouco mais fácil de surfar, para ficar mais no meu pé. Que eu gosto de surfar com pranchas assim, sabe? Tipo, como eu vim do Nordeste, eu gosto mais dessas, de dar uns truquezinhos de vez em quando. Mas claro que eu gosto de lupar o surf também, dar rasgada na borda, batida com pressão. Qual foi o tamanho das pranchas que você usou? Então, essa que eu falei primeiro, mais ariscazinha, é uma 511, modelo Flow, do Léo. 18,75, se eu não me engano. 2, 3, 4 e 28 litros. E a outra prancha, ele fez, tipo, para uma onda já maior. É o mesmo modelo. Essa 511 era a Roud's Quest. Essa maior que eu estou falando agora é uma Roud. Ele fez para as condições maiores, com mais volume. E, cara, essas duas pranchas ficaram animais lá. Tanto que eu fui com a 511, Roud's Quest até a final. Só troquei um dia, que foi minha primeira fase no QS. Eu só usei a minha 6-0 Roud. E o resto dos dias foi a 511 Roud's Quest. Foi uma prancha que encaixou perfeitamente lá. Encaixou desde o primeiro dia no meu pé. E me senti super à vontade lá com essa prancha. Essa que está na tela aí é a 6-0. Flow, Roud. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que a gente tem um camarada, seu parceiro, seu edge equipe, que vai estar também na Califórnia, disputando o Pro Junior aí com você. A gente tem um videozinho aí dele, ver se o diretor roda. E depois gostaria que você falasse um pouco aí dessa rivalidade aí. Eu acho que é um adversário. E acho que deve rolar uma rivalidade. Vamos ver se o diretor está com o vídeo no ponto. Daqui a pouco ele coloca. Está dormindo, diretor. Fala, galera. Aqui é o Aranha Cainalo. Acabei de chegar aqui no Hawaii. Acabei de fazer um ótimo campeonato no Peru. Consegui fazer um bom resultado no QS e ganhar a Junior. E lá foi muito bom. Foi como se fosse uma pré-temporada, né? Deu altas ondas. E deu para testar várias pranchas, desde as maroleiras até as pranchas grandes. E todas funcionaram muito bem. Então, eu estou bem confiante. Vai ter o challenge agora aqui em Raleiva. E espero que tudo dê certo. Eu estou... Minhas pranchas estão muito no pé. E eu estou muito feliz de estar aqui. Valeu. Pô, Aranha. Aranha é um moleque, pô. Competidor nata, né? Está com o surf muito no pé, moleque. Está quebrando muito, muito, muito. Pô, foi uma final animal que a gente fez lá em Punta Rocas. Muito divertido. Altes ondas. Tipo sonho. Tipo bateria dos sonhos, assim, praticamente. Direitinho animal. Ele acabou vencendo. Fez duas notas muito boas, excelentes. Eu fiz apenas uma. Acabou faltando uma onda de backup para mim. Mas, pô, Aranha é um moleque que está... Eu vou indo bastante aí, né? E o moleque muito novo, super talentoso. Competidor nato. Conseguiu a vaga lá no Raleiva Challenge agora, né? Pô, irado. Felizão por ele. E é isso. Com certeza tem a rivalidade, né? Com certeza. Acho que entre todos os atletas, acho que todo mundo tem essa rivalidade dentro d'água. Dentro d'água ali, na bateria, na hora do vamos ver. Tem a rivalidade. Não tem jeito. A galera toda achando aqui que você tinha que estar lá em Raleiva também, competindo também. Ah, então, cara. Pô, é que tipo... Eu acabei não fazendo a minha inscrição para a Raleiva porque eu não tinha nem a vaga para o challenge de Saquarema. Aí eu já fiquei tipo naquela, caraca, será que vai dar certo, Saquarema, pá? E acabou que tipo, foi passando os dias e passando os dias e nada da minha vaga. Aí eu tive que ir lá para a Saquarema para ver se alguém ia faltar. Acabou que deu certo. O Eli não pôde ir. Foi competir um QS em Sunset, né? Mil pontos. Que ele estava bem abaixo no ranking. Estava precisando desses pontos para se reclassificar para o challenge. E acabei que eu não fiz essa inscrição para o Raleiva. Talvez eu tinha uma chance de entrar, já que eu estava entre os 80, né? Depois desse resultado de Saquarema. Mas é isso. Vão surgir mais oportunidades, com certeza. Já vou estar lá. Com certeza. Valeu a sua explicação. Porque a galera fica achando que o Raio foi convidado e você não foi. Mas acho que é uma maneira você explicar aí como é que é a situação, né, cara? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Acabei dando um mole de não ter feito a inscrição. Não botei muita fé que ia dar certo, mas é isso. Vamos continuar no foco, para frente. E é isso. É, pena, porque o teu surf lá encaixa lá em Raleiva, hein, cara? Esse surf está com a onda lá, né, cara? Sim. E, pô, a minha temporada lá no Havaí foi uma das ondas que eu mais treinei lá. Foi Raleiva. Porque eu fiquei ali em Uai a Lua. Cara, eu ia andando, acho que uns três quilômetros com os meus amigos, o Cauê Frazão e o Lucas Givas. A gente chegou alguns dias assim, andando, porque a galera ia no curso comprar comida, essas paradas assim. Aí a gente ia andando, a gente dava nosso jeito. Não pode ficar parado indo no Havaí. Não tem como. E você volta para o Havaí agora, essa temporada? Você vai para o Havaí? Então, cara, eu não tenho passagem comprada, nada ainda, mas talvez com essa minha ida para a Califórnia, de lá eu passei alguns dias ou quem sabe um mês lá no Havaí, porque lá já em fevereiro vai ter o que é esse Noronha, né? Dia 28. Aí eu estava pensando, estava combinando com meu pai, com o Júlio, para ver se dava certo de eu ir para fazer mais uma temporada Havaiana, né? Próximo ano. Aí vamos ver. O que desenvolve, cara, é a questão das viagens internacionais para o atleta, do seu nível. Você já está em um nível altíssimo para o Brasil. O Brasil, para mim, você evolui pouco. Mas para o CT, mirando lá na frente, você tem que pensar muito em Havaí, Indonésia, em Austrália. Com certeza. Foi mais ou menos o plano que o Pinga fez para o Mineirinho. Botou o Mineirinho lá na Austrália para aprender inglês, mandou para a Indonésia ali, vai e volta, temporada Havaiana, enfim. Tem que ter. Você tem essa procura por viagens também? Sim, eu procuro bastante. Depois dessa minha ida para o Hawaii, ficou mais importante ainda para mim. tipo, essas tripes internacionais, essas ondas de fundos de coral, de pedra, que é a onda mais difícil. Tipo, você tem que ser bem certeiro ali na onda, sabe? Não é qualquer onda que vai ser a certa. E, pô, com certeza é muito importante. Um atleta que quer chegar lá no CT tem que fazer esses investimentos, de ir para o Hawaii, para a Indonésia, procurar essas ondas que são desafiadoras para a gente, e difíceis, e perigosas. Mas é isso, tem que ir. É importante, superimportante. Calma. O Lucas e o Samuel chegaram preparados no tour pelas quantidades de viagens que eles tiveram. Você só pode comentar, vai, Marcelo. Eu queria perguntar exatamente em cima disso. Vou ser super sincero aqui. Cara, a impressão que dá é que você tem um potencial para chegar no CT, mas meio que está, até o momento, o investimento na sua carreira é um investimento para um atleta de sucesso no Brasil. Então, eu queria entender bem, assim, até que ponto a sua dificuldade com seus patrocinadores de investir numa carreira internacional. E, em cima disso, eu queria te perguntar qual a sua experiência internacional? Qual os países que você já foi pegar onda e competir? E voltar à pergunta que o Marcelo fez lá no começo, que na minha foi muito clara. Na verdade, qual é o seu calendário para 2023? Você tem um calendário? Você ainda não fez um calendário para 2023? Porque eu acho, com toda sinceridade, você surfar no Rio de Janeiro, que já foi um lugar que te levou para um lugar, mas você surfar no Rio de Janeiro vai ser muito bom para os surfistas que estão surfando com você. Que nem uma galera com nível um pouco abaixo. Agora, para você, você tem um nível hoje em dia que você tem que estar surfando do lado dos melhores do mundo, nas melhores jonas do mundo, seja competindo ou treinando para evoluir. Mandei várias aí. Pega a bola e... É sempre assim. O Marcelo, quando ele bota oito perguntas numa pergunta. Duvido que você se lembre qual era a primeira pergunta. É só perguntar que eu vou uma a uma aí. Então, cara, um calendário para 2023, eu não tenho ainda. Tipo, eu, Cauã Costa, mas, com certeza, meu pai já tem tudo lá planejado certinho. Tipo, mas aqui, agora, de cabeça, eu não vou saber. E eu concordo com isso que agora que você falou, dessa última parte, né? Que realmente eu tenho que ter esse investimento, né? De ir para fora, de passar um tempo lá fora, de ter essa experiência a mais. Não que eu não tenha, claro. Tipo, eu fui para o Hawái, por viagem dos sonhos. Foi animal. Passei um mês e meio lá. Foi uma viagem da vida. Passei uns 15, 10 dias lá. Meus primeiros 15, 10 dias lá. Não tinha caído a ficha ainda que eu estava lá. Porque, cara, tipo... Da onde eu vim, assim, né? Tipo, era meu sonho mesmo, assim. Desde criança, desde infância. Tipo, falava com meu pai, comentava com todo mundo. Caraca, quero chegar lá um dia. Eu lembro até um dia, tipo... Da primeira vez que eu cheguei lá, pisei lá na praia, né? Em backdoor, parkline. Maravilha. Fiquei, caraca. Que irado. Tipo, eu senti a energia. Tipo, muito boa, assim. E lembrei da primeira vez que o Medino foi campeão mundial, né? Tipo, eu estava assistindo com a minha irmã, eu lembro. Eu estava assistindo com a minha irmã no computadorzinho, assim. Caraca, que irado. Aí, tipo, cheguei lá e lembrei dessa cena, assim. Caraca, estou aqui agora. Tipo, realização do sonho, né? Bizarro. E eu fui também para a Arica. Tipo, onda super... Muito desafiadora. Pesada. É divertido. Tipo, acaba que fica divertido, assim. Tipo, a onda é tão desafiadora que fica divertido. E eu fui também para a Iquique, que é um punch break para a direita e quebra um tubo também para a esquerda. Uma onda muito boa também, com certeza. Foi uma onda bizarra. Eu fui também para a Lobitos. Pô, piscininha de onda esquerda. Animal. Fui para a Mâncora. Mâncora, eu já não peguei um matão bom lá. Eu achei uma onda, tipo, muito softzinha. Tipo, ou o Bursuel que não entrou, mas eu não peguei lá tão bom. E Costa Rica também. Eu fui para Costa Rica, uma trip que a Pena fez. A gente ficou ali em Playa Hermosa uns 10 dias. Depois a gente desceu para Pavones, que é uma esquerda... Pô, animal. Animal. E depois a gente foi para Marbella. Marbella. Um punch break, não. Beach break. Um dia muito boa também. Essas são as minhas experiências. Minha experiência com línguas. Eu tenho mais experiência com língua espanhola. Em inglês, eu tive só essa viagem para o Hawaii. E foi isso. Foi isso. Desculpa. Eu sempre respondi todas as suas perguntas. Beleza. Você é bicampeão sul-americano. Eu não me lembro, cara. Não sei se vocês lembram aí. Você disputou o Mundial Pro Júri no ano passado? Não, não disputei. Por causa da pandemia, né? Falaram que ia por causa da pandemia e cancelaram. Ah, não teve. Beleza. Você tem onda para surfar ainda, hein, cara? Porque você botou aí, mas não tem... As ondas do CT não estão aí, né, cara? Nem as dias mais pilhadas do CS, né? Está a hora de abrir essas asinhas aí, né, cara? Tem gente falando que tem marca aí que está querendo ele, marca internacional. Não sei se é verdade, mas a gente está querendo abrir esse espaço para ele. Não sei se é verdade isso, cara, ou é só boato. Ah, então... Não estou sabendo de nada ainda. Mas vamos ver, né? Vamos continuar no foco aí. Eu queria mandar um salve para o Pena também, né? Que é um cara que é muito importante no surf brasileiro, muito importante no surf do Nordeste. Ele é seu patrocinador desde... Desde quando eu comecei a surfar, para ser sincero. Sempre o adesivo da Pena teve ele na minha prancha. Desde quando eu era criança. O Pena é um cara que me mandava os roupas. Como? Ele desenvolveu o surf no Nordeste, não é só do Cauã, não. É um campeonato de surf que ele faz. Sim, vários campeonatos de surf. Patrocinados. Ele é um cara que realmente ajudou muita gente. Com certeza. Quem corria o surf de Pena? Alguém corria um QS pelo mundo inteiro? Já ouve? Não me lembro. O Pena faz mais circuito cearense, nordestina. Sempre fez mais por ali. Eles fizeram uma etapa só do Pro Junior Sul-Americano, na Praia da Taíba, em Fortaleza. Não, eu pergunto... Na época que o QS... CT acho que não teve ninguém, mas na época que o QS era aberto a etapas no mundo inteiro, apenas já teve algum atleta disputando o circuito cearense? Sim. Na Pena tem o David Silva e tinha o Lucas Ribeiro, né? Sim. Lucas Ribeiro. O primeiro, se eu não me engano, o primeiro, acho que mundial assim, foi Raoni Monteiro, se eu não me engano. Ele foi Raoni, o primeiro foi Raoni. Depois veio o Adriano de Souza. Adriano de Souza ganhou o Bells Beat com a Pena no Bico. Depois, Eric de Souza. Não sei se ele chegou a competir o circuito mundial, mas ele era o free surfer, fazia altas imagens. Ele ganhou o QS de São Francisco do Sul, se eu não me engano. Foi? O Eric. Eu não estou lembrado agora. Ganhou o QS. Eu sei que o Eric foi, sim. E depois veio o Lucas Silveira, né? Que ganhou o título mundial com o Pena no Bico. Título mundial pro Júnior. E agora o David Silva. Atualmente o David Silva. Representando a Pena no circuito mundial. Ótima notícia. Eles vão, com certeza, estão vendo o potencial que você tem aí e vão saber direcionar a sua carreira pra um foco mais internacional, que seu lugar é lá. É isso. Pesquisa. Acho muito maneiro. Às vezes eu penso no Pena, assim, como o Roberto Valério, lá do Nordeste, né? Pra quem é muito criança e não conhece, né? O Roberto Valério é um empresário do surf, faz muita falta. Porque o Pena gosta de pegar onda também, né, cara? Ele gosta de estar dentro d'água. Gosta de estar dentro d'água com a molecada. O cara é fissurado. Então, grande salve aí pro Pena. Que ele consiga ganhar muita grana pra botar você na boa de todas essas paradas aí. Isso era o mais legal de tudo. Era uma marca brasileira voltando a ter grande força no circuito mundial. Agora, pô, fiquei chocado com o que você tem de onda pra surfar. Tem uma que é assim teu sonho, cara? Você já falou lá do Havaí, né? Mas das que você não surfou ainda. Tem uma que você pensa assim, você fala... Meu sonho agora é o Mental Eye. E? O Mental Eye. O Mental Eye é a segunda onda do sonho. Segunda, não. Tipo, tem uma briga boa ali, né? Com o Havaí ainda. Eu acho que o Mental Eye é uma onda muito boa também. É, que o Mental Eye tu vai pegar várias, né? Não é uma onda só. Vai ficar lá no barquinho, passeando pra lá e pra cá, pegando, porra... Tudo do bom e do melhor. Agora, vou te dar um conselho. Quando você for o Mental Eye, tenta ir num barco que tenha... Muito limão. Que você tenha. Que tenha um Clivelli. Que tenha... É, não. Porque isso é a diferença da evolução, cara. Claro. Você é o Havaí e começa a competir de uma maneira diferente com caras que estão em alto nível, numa das melhores zonas do mundo. Então, você vê uma clipe dessa, como o Mineirinho foi ele, o Mineirinho Cardoso, o Gessé Mendes, o Mineirinho Iago Dora. Os caras melhores, e no mesmo barco. Então, se o Cauã, que tem um potencial enorme, pega um barco desse, eu acho que seria uma evolução monstruosa. Tripe da vida. Tripe da vida. Com certeza é uma evolução monstruosa. Com certeza. Acorda, meu irmão. Tu vai ter que... Agora é baixar a cabeça. Você tem 19, cara. Tem dois ou três anos aí agora, meu irmão? Cara, muito sérios assim com o teu futuro, sabe? Pergunta para o Marcelo Bosco, quando ele tinha 19 anos. Só pensava em sua. Pensava em mais nada, cara. É a vida dele. Só pensa nisso. Pode ter certeza. Você com 22, 23, tem que estar lá no CT, cara. Claro. Até antes. Eu penso quanto antes entrar, melhor. Mas é isso. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. a gente vai chegar lá, com certeza. Por isso que essas grandes marcas fazem esses barcos. Medina, Bruno Santos, Meto Wilkson. Por quê? Para botar os caras já competindo, fazendo imagem, fazendo conteúdo, mas botar os caras lá em cima, numa onda de uma vida. Entendo isso. Pô, eu mesmo, quando eu estou suando ali no Rio, tipo, quando eu estou em casa, né? Antes do João entrar no CT, a gente ficava fazendo bateria. Tipo, homem a homem. Eu e ele ali, tipo, na frente da casa dele ali na Macumba, na 6W, ou quando a gente estava em outro pico ali no CCB, no canto. Sempre quando a gente se via na água, a gente, pô, vamos fazer uma bateria. Antes dele entrar no CT, pô, já, tipo, já dava um gás, sabe? Tipo, já sentia um, tipo, pô, irado, vamos fazer uma bateria agora com o João. O João já era monstro, mas já estava, já estava quase lá, entrando no CT. Pô, eu já sentia um pouco disso, imaginando uma trip, um mental white, com os caras. Pô, falando aqui em campeonato, Cauã, tem uns campeonatos assim, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho dos títulos que você já conquistou no Brasil, e às vezes a gente até conquista alguns títulos, mas nem por ser um título, às vezes um outro campeonato que você não venceu foi até mais importante. Então eu queria que você falasse aí das suas conquistas, principais conquistas, e aqueles campeonatos que mudaram a sua carreira. por exemplo, esquece de Samparimba. E fora desses campeonatos também, eu queria incluir aí, você fala se teve uma importância significativa para você ou não, o Brasil Storm também que você venceu. É um projeto que muita gente criticou, e que você acabou vencendo, e talvez tenha representado muito para você. Ah, com certeza. Então, vou começar, tipo, desde o início, então. Está anotando aí as perguntas do Marcelo? Ô, Marcelo, o Marcelo até caiu, cara. Pô, saber os títulos, saber de quantos que ele ganhou, eu acho que ele ganhou muito, isso é importante. Boa, boa, você já é a primeira pergunta. Eu vou tentar lembrar de todos, vou tentar lembrar de todos. Cara, o meu primeiro campeonato que eu competi na vida foi no Paracuru. Tipo, daí eu acho que eu só competi lá, talvez, até uns oito anos, assim, de idade. Eu competi lá, talvez eu ganhei uns três títulos, tipo, Paracuruense, uns três títulos cearenses, título Carioca, eu tenho, acho que uns quatro, três. Paulista, eu tenho um também, fui campeão do Circuito Paulista. Fui campeão nordestino também. E aí, que dois, né? Sim. Meu primeiro ano, meu primeiro ano que eu fui competir o Paulista, se eu não me engano, o segundo ano que eu tava morando no Rio já. Meu primeiro ano, cheguei lá, a primeira etapa, ganhei lá na Praia de Tamambuca. Tipo, pô, fiquei amarradão, felizão, irado. Daí, eu continuei competindo, né, no Circuito, eu fui campeão do Circuito. De Diego Aguiar, se eu não me engano, que foi campeão Paulista. Daí, eu tenho título também no Jono, é um Circuito do Recreio ali, quem fazia era o Benjamin, que era Jono Saki, Recreio Surf Club, se eu não me engano. Eu acho que eu ganhei categoria pró-júnior, mirim, iniciante. Tipo, também tem carioca pró-júnior, carioca mirim, carioca iniciante, carioca profissional. Tem pró-júnior sul-americano, né, Bi. Tem esse título do reality do do off, que eu ganhei, que foi, pô, foi animal. Tipo, a galera que tava lá na casa, que viveu aquilo, tipo, era outra parada, tipo, foi muito diferente pra gente. Além da competição, ali, entre a gente, no dia, tipo, a gente tava ali na vibe, sabe, a gente tava mantendo uma vibe positiva da galera, tipo, a gente ficava ali, tranquilo, conversando, trocando outras ideias, tipo, tendo uma visão, tipo, de futuro, assim, da gente, sabe, tipo, foi uma conexão que todo mundo teve ali dentro da casa, que, com certeza, a gente vai levar pro resto da vida. E, cara, foi uma experiência muito boa, estar ali dentro daquela casa, 13 dias, com a mesma galera, sem celular, sem nenhuma notícia do mundo, sem relógio, sem nada. Só competindo, fazendo o que a gente sabia fazer ali, e é isso. Eu também ganhei um campeonato digital da Oi, que você postava duas ondas suas, e quem tava julgando era o Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, Mineirinho, e a Silvana Lima, e, pô, todo mundo quer ser julgado pelos melhores, né? Pelos melhores. Pô, já, todo mundo entrou nesse campeonato do E-Digital, foi irado. A final do Sub-16 foi eu contra o Daniel Templar, lá em Saquarema também. Foi uma final, pô, irada. A gente passou 10 dias na casa, com a galera da Oi lá. Todo dia a gente saía pra gravar de manhã, de tarde, pra pegar as duas melhores ondas, pra, tipo, era a final já. Então a gente tava dando o nosso gás ali, que, pô, era 10 mil reais. Então a gente tava dando o gás ali, pra pegar essas duas melhores ondas, quanto antes. E, pô, consegui ganhar do Daniel Templar, lá na casa dele, lá em Itaúna, que é um pico que eu tenho guardado, um sentimento muito bom lá de Saquarema, né? Itaúna. Uma praia que me acolhe super bem, que eu me sinto super à vontade. Também fui, fiz um nono colocado, né? No challenge, meu primeiro challenge da vida. Caraca, tipo, foi uma sensação única, com certeza. Foi um momento maravilhoso na minha vida. com esse resultado, tipo, mostrei um pouco pra mim, assim, que, tipo, eu posso, tipo, aquela garra, assim. Acabei perdendo a bateria, que, talvez, né, tipo, ficou meio que, ah, talvez dava pra ter ido mais longe. Mas é isso, são os planos de Deus, né? Então, é isso, é focar e treinar mais pro próximo agora. Com certeza, não vou querer mais dar esse mole. Ninguém quer dar esse mole, né? Tipo, ficar com um gostinho de querer mais, que poderia ir mais longe. Então, é isso. Esses são alguns dos meus títulos. acho que não tem mais. Tá bom, né? Mano, a galera queria... Não tem mais, Calan. Não tem mais, por um motivo muito simples, cara. A sua geração, você foi muito atrapalhado pelo Covid. Dois anos sem competição. Então, se não tivesse esse Covid, você já teria, talvez, até um título mundial pro júnior, cara. São várias conquistas, parabéns, mas a geração, da sua idade, foi muito atrapalhada pelo Covid aí. Dois anos de carreira. Bem lembrado, Bosco. A gente esquece disso, né, cara? Bem lembrado. Atrasou dois anos. É, não. Acho que o Calão passou. O Jorge aqui sacaneou. Onde ele falou, é o fuvestão do Bosco. Quebrou. Ele falou bem, cara. Esse campeonato, esse TS, deve ter sido fundamental pra confiança dele, pra ele ver que ele pode, que ele é capaz. Dos patrocinadores dele também. Então, é aqueles eventos assim que mudam o chip, né? Com certeza. Tem toda a razão. Vem cá, você falou de ser julgado aí pelos melhores, né, cara? Aí eu não posso deixar de perguntar. Surfista favorito, por favor. e por quê? Cara... Você já sabe quem é. Fala aí o primeiro que apareceu na cabeça. George Smith. George Smith é um... Eu me inspiro muito no estilo de surf dele. E por ele ser um cara alto, assim, tipo, eu ter quase a mesma estrutura que ele, assim. Como é que você está de altura e peso? Fala aí. Você está forte pra caramba aí. A gente está vendo. Ah, estou treinando. Estou treinando. Estou pesando. Estou pesando 78 quilos. Estou medindo em 80. Essa é a minha faixa de parê. E é isso. Você está grande. Você está grande. Com 19 anos, né, cara? Ah, então, pô, George Smith é um cara que eu me inspiro desde criança. Tem algumas manobras. Tem uma manobra até que eu coloquei no meu repertório que é bastante específica dele, sabe? É uma rasgada chutando a rabeta, assim. Que a galera está gostando até. Os juízes estão gostando. O diretor comercial do programa tinha falado antes de começar que você lembrava muito Joe Parkinson. Como Joe Parkinson conheceu o George Smith, você ter seguido o George Smith, ele não estava tão errado. Com certeza, ele não estava tão errado. É isso. E o Julian Wilson também. Tem o Julian Wilson também. Eu gosto bastante do estilo dele. É isso. E de inspiração no surf, assim, com certeza, Medina, né? É o cara. Com certeza. Pela batalha dele, pela luta dele. O Toledo também. Pô, caraca, que irado, né? Ver ele ser campeão mundial foi, com certeza, pô, maravilhoso, assim. Pra mim, já foi maravilhoso. Imagina pra ele. Foi irado. Ítalo Ferreira também, pô, ídolo do Nordeste. Só monstro. Mineirinho também, pô, tem muito ídolo aí no surf. Com certeza. Com certeza, tem muitos. não chega a ser só uma. Tem várias referências na surf. Calma, e onda grande, cara, tu gosta? Eu vi você no Mães. Cara. Eu queria te perguntar esse negócio de onda. Vou fazer que nem o Marcelo Bosco ali agora. Primeira pergunta, Itaúna é a melhor onda do Brasil? Segunda pergunta, e onda grande, você gosta? Só essas duas? Tá vendo? Marcelo, eu tenho que ralar muito pra chegar no Marcelo. Eu tenho que ralar muito. Acho que tem, acho que tem. Então, Itaúna, cara, é uma onda muito boa, com certeza. Como várias outras ondas aí no Brasil, mas com certeza Itaúna é um patamar mais acima. É uma onda muito animal. Uma esquerda perfeita. e quando dá aquela pro canalzinho ali da direita, então esquece. São duas ondas de animal. E, cara, eu gosto de onda grande. Eu me sinto mais à vontade pra surfar em onda grande. Mas, claro que, pô, marola também é divertido, né? Então, é isso. Vou soltar aí pra você. Vai, Marcelo Andrade. Pode interrogar o menino. Eu queria perguntar pra ele a questão de ser uma família totalmente surf, né? O pai que surfa, as irmãs surfam e surfam muito bem, né? A irmã é campeã brasileira, a Yanka, a Costa. Como é que é essa relação? Vocês treinam junto? Tem alguma coisa que vocês façam em benefício um do outro pra poder evoluir? Cara, como eu já falei aqui, a gente, desde criança já ia surfar junto, sempre. Eu, meu pai, minhas duas irmãs, a gente sempre ia surfar. Tipo, era o que a gente amava fazer, é o que a gente ama fazer, surfar. Então, tipo, além do campeonato, quando a gente tá ali junto, tipo, eu e minha família, tipo, é uma sensação, tipo, mais de liberdade, sabe? tá um momento mais ali tranquilo, em família, tipo, fazendo o que a gente ama, tá feliz. Tipo, esse é o momento mais que a gente zela, assim, sabe? E, com certeza, tipo, hoje em dia, eu procuro passar várias informações pra minhas irmãs, tipo, ajudar em algumas coisas que elas têm dificuldade. Tipo, eu tento ajudar, pelo menos. Tipo, não sei se eu consigo, mas eu tento, eu me esforço bastante pra ajudar elas, que eu sei que, com certeza, elas também têm muito potencial e muito surfe ainda pra mostrar. Eu só vou fazer mais uma pergunta, só mais uma pergunta. É, eu pergunto isso, porque não tem nada a ver com a sua carreira. O que você acha de um formato que você entra e no meio do ano pode ser cortado? Você não acha muito injusto até pra batalhar a vida inteira e chegar no meio do ano e pegar os melhores do mundo em ondas que não têm tanta experiência em ser cortado? Você não acha que vale a pena um aninho, pelo menos? Cara, com certeza deve ser frustrante você, cara, batalhar muito, 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 e ser cortado na metade do ano. Pô, é horrível você não ter a chance de competir todas as, tipo, todas as ondas do sonho, praticamente, ali, do CT. Então, eu acho um pouco injusto, mas também, tipo, eu tenho um pouco daquele pensamento que, pô, se a pessoa tá ali no CT, tá entre os melhores, ela vai ter que dar o seu melhor. Então, vai ter que ralar muito pra estar ali, né, entre os 20, top 22. É isso, infelizmente é isso. Eu acho uma boa resposta, tem que lidar com o que vem, né, cara? Tem que estar preparado. A gente acha uma merda também, não que tempo hoje, não adianta ficar resmungando, né, cara? É, só agradece e vai. Agradece e vai, tá certo. Eu acho que é muito importante seu pai, o Arquimedes, largou tudo, saiu com a família de Fortaleza pra viver o sonho aí no Rio de Janeiro. Queria saber quantos anos você tinha quando você chegou, você já era surfista campeão, como você falou, foi primeiro campeão na sua praia, depois do seu estado, aí veio pro Rio. Quantos anos você tinha e como é que foi esse início, as dificuldades e quem foram seus técnicos durante esse período todo? Eu sei que o Arquimedes sempre tá ali por trás e tal, mas seus técnicos, na verdade, até um cara que não é técnico, mas é uma pessoa que é fundamental no desenvolvimento de todos os atletas. Fabricante de prancha, você faz prancha com o Léo Tavares, que hoje mora em Portugal, deve dificultar bastante o trabalho. Então, qual o seu trabalho com shapers e com técnico? E o que você lembra da época que você chegou no Rio lá de dificuldades? Então, eu cheguei no Rio quando eu tinha 12 anos, ia completar 13 no ano. Cara, foi com certeza um momento muito difícil para os meus pais, para a minha família, né? A gente teve que vender tudo que a gente tinha para comprar passagem para ir para o Rio, para conquistar o nosso sonho. e, tipo, a gente chegou lá, primeiro ano, a gente já se adaptou, tipo, bem. E foi, tipo, a gente foi evoluindo, né? Aceitando aquilo e todo dia indo para a praia treinar com sangue no olho, tipo, é isso, vamos batalhar por isso. E eu sempre tive esse sonho, que é ser campeão mundial. Então, não tem nem como pensar por um minuto que eu não ia conseguir, porque, tipo, é o que eu sempre quis. E aí foi uma coisa que meu pai me perguntou também quando eu era muito pequeno. E eu respondi que era o que eu queria, que é ser campeão mundial. E, desde então, estamos aí na luta. Cara, quem me ajudou bastante durante esses anos no Rio de treino foi a galera do Cádiz. Benjamin Ataíde foi um dos primeiros a me ajudar. O cara que me acolheu na casa dele, junto com a minha família. Ele deu uma casa para a gente, treinou a gente durante bastante tempo. Eu evoluí bastante, aprendi muita coisa com ele, não só no surf, mas como atleta também, um atleta profissional, como deve se portar, como deve se mostrar, né, para o público. E também teve o Luizinho, Luizinho, do Cádiz, foi um cara que me ajudou bastante também nos treinamentos funcionais durante um tempão. Junto com a galera da Aqua Fitness, que é uma academia de musculação, que tem piscina também, natação, tem tudo lá. Me ajudaram bastante durante uns dois anos. Black, também, que é do Cádiz, me ajudou bastante também durante uns treinos. E, claro, meu pai não saía do meu lado, né? E, cara, teve um Bernardo Jordão, que ele era ex-atleta de trampolim, e como eu tinha já, tipo, até uma tecnicazinha da aérea, aí ele já via um pouco, aí já, a gente já foi pro trampolim, já começou a treinar, e ele me ajudou bastante, com certeza, me ajudou bastante nisso dos aéreos, estabilidade, tudo, movimento dos braços, olhar, tudo, tudo que vocês imaginarem, me ajudou bastante durante um tempo, treinando, e foi isso, eu esqueci a última pergunta. Não, não, tá mais. Sei, é o Fulvestão que eu escolhi. Então, cara, com o Lau, mesmo ele longe, parece que ele tá aqui, do meu lado. Ele me liga todo dia, quando ele me manda uma prancha, depois que eu teste, ele, e aí, como é que tá a prancha, o que que tu achou, o que que tem de diferente, tipo, ele é um cara muito atencioso, me dá... Desculpa, sua prancha vem de Portugal? Sua prancha vem de Portugal? Minha prancha não vem de Portugal, minha prancha é laminada, e... tem um cara que trabalhava com o Lau, que agora eu esqueci o nome dele, ele trabalhava com o Lau há muito tempo atrás, então ele já sabe mais ou menos alguns detalhes das pranchas do Lau e ele que dá o fins pro Lau. Então, minhas pranchas saem da Superglas aqui no Brasil mesmo, lá no Rio, da Superglas, aí esse cara que trabalhava com o Lau, ele dá o finish, as pranchas estão saindo animais, né, como vocês estão vendo aí, e quando o Lau vem pro Rio, volta pro Brasil, faz as pranchas pra mim, me dá a maior atenção, maior respeito, maior admiração também que eu tenho por ele, e, pô, é irado, né, ter essa proximidade com o Sheik, essa intimidade, pô, o cara me liga toda hora, tipo, me dá atenção, e tá sempre aqui comigo, sempre, 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 sempre. É irado. Maneiro, maneiro, sambado aqui. Vai, fala, Marcelo, fala. Não, só queria perguntar pro Cauã, que daqui a pouco eu sei que vai tocar aquele sininho aí, como é que ele tá vendo esse... brasileiro, tá sendo ocasionado pela CB Surf, né, campeonatos com boas premiações, atletas que não têm patrocinadores tão fortes, principalmente suas irmãs, né, que querem correr e ganhar dinheiro se o patrocinador não tiver com, assim, investindo forte, mas pelo menos ter a possibilidade de ganhar na premiação, a possibilidade de correr um circuito inteiro, né, e viver na carreira profissional. Cara, com certeza esse circuito brasileiro veio na hora certa, né, e, pô, tá ajudando muitos atletas, com certeza muitos atletas estão ganhando dinheiro e um exemplo mesmo é o Michael. Michael foi pra Portugal competiu o QS do Challenge com a premiação do CBS. Tipo, então, a Federação da CBS tá de parabéns, com certeza eles estão ajudando bastante os atletas brasileiros, a galera que não não tem uma verba pra poder competir fora, que não tem uma verba pra ir competir pelo Brasil mesmo, e, cara, tá muito difícil, né, o mercado no surf, é, eu acho que tá bastante difícil, tipo, não é fácil pra ninguém, com certeza, é, como você é um atleta, você tem que tá ali sempre no pódio, né, senão você não é visto, e quem não é visto não é lembrado, né, como fala meu pai e minha mãe, então é isso, você tem que tá ralando, não importa como, mas você tem que tá ali, você tem que fazer por onde também, né, que nada vai cair do céu, é isso que eu tenho pra dizer, do céu só cai, do céu só cai chuva e com a coisa de passarinho, é isso, que é isso, calma, calma já, tá acabando aqui já, cara, olha lá, porra, o, o, Cauã, já segurei ele aqui um pouco, você viu a onda que o Bocão pegou em Nazaré essa semana, cara, você viu a foto? não, não vi, Ricardo Bocão é um cara que tem 68 anos, você tem 19, o cara é 50 anos mais velho que você, 50, não é brincadeira não, cara, olha lá, que isso, é que o Sambado tinha perguntado aqui qual foi a maior onda que você já pegou, já pegou a desse tamanho aí? Chega ali perto, que isso, que ano, vai chegar lá, 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 vai, 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 então é o seguinte, obrigado, obrigado, Cauã, estamos juntos, galera, obrigado pelo convite, está na hora do meu mingau, cara, muito astral com você, viu, Cauã, você entra aí na sua preparação total, físico, Cauã, só para dizer que nós somos fãs do teu surf aqui, obrigado, nós somos fãs do surf, estamos botando nossas fichas em você, parabéns para o Parque Médico, para todo mundo, e te falar o seguinte, cara, é hora de trabalho, sonha alto, muito alto, e trabalha não só para vencer as baterias, mas também trabalha forte fora d'água, para montar uma estrutura o mais rápido possível que possa te levar para lá, seu lugar é no tempo. Vamos nessa, galera, brigadão aí pelo convite, estamos juntos. Obrigado, obrigado, Cauã, continue por dentro do tempo, seu chato, por dentro do tempo. Obrigado. 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 Obrigado.